Agora atenção, gente. A Luana Piovani, aliás, eu queria muito, gente, trancar numa casa, ia dar um baita Kelly Show. Imagina a gente trancar num quarto, cheio de câmeras. A Luana Piovani é uma maravilha. Imagina, treta. Deixa as duas lá. E aí, grava vídeo dos ex, sei lá quem, fica mostrando pra elas. Fica mostrando. A Luana, a vida dela é brigar com o Pedro Scooby, ex-marido dela, pai dos filhos dela. Novo motivo da briga. Olha, diz que o Scooby deu de presente um celular pra cada filho e ela ficou pera vida. É, o Dom tem oito anos e os gêmeos bem e a Liz tem cinco. Cada um ganhou um celular e ela ficou brava, porque eles vieram passar as férias no Brasil. Agora eu queria saber o seguinte, não é mais fácil? Ô Scooby, que negócio é esse de você ter dado o telefone pras crianças? Eu tô tomando, tá? Do que vir aqui na rede, do que em rede social expor isso aí. Eu não consigo entender o que faz a Luana Piovani. Ela falou, agora já é o segundo presente que ele dá indesejável. Primeiro foram os piolhos. Lembra? Ele voltou os piolhos e agora vem com o celular. Ela misturou os piolhos com o celular. As crianças, ela falou que só daria celular quando elas completassem dez anos. E ainda um tem oito, os outros dois tem cinco. Então que não tem idade pra isso e ela falou que tava brava assim e que não vão aproveitar o presente. Pai, me dá um celular, papai. Ô Luana, pelo amor de Deus, minha filha. Conversa, gente, senta e fala, não é pra ficar aí. Alguém não quer arrumar uma novela, um filme, uma série, alguma ponta pra Luana Piovani fazer? Tchau.